E neste momento eu me encontro aqui na Secretaria de Segurança e Trânsito aqui da cidade de Pedreiras para tratarmos a respeito da Semana Nacional do Trânsito. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Vicente Camilo, ele que é o comandante da guarda. Vicente, essa semana que teve início no último domingo, como é que está a programação? Bem, nós a convite de algumas escolas no município, nós estamos dirigindo essas escolas e ministrando palestras com as crianças sobre a conscientização no trânsito para que elas levem essa mensagem aos seus familiares. Qual a importância dessa semana? O trânsito no Brasil mata muito mais do que qualquer guerra. E nós pretendemos trabalhar a prevenção logo da primeira infância. É mais fácil você transmitir isso para as crianças e as crianças cobrarem dos seus familiares, dos seus pais, dos seus tios, sobre o uso devido dos cintos, de capacete, redução de velocidade e demais itens necessários para a preservação e melhor harmonia no trânsito. Como é que está sendo essa aceitação, onde vocês chegam e o que está sendo abordado tanto? Olha, é muito gratificante você ver o brilho no olhar das crianças, a empolgação através dos vídeos, das musiquinhas, das interações que nós fazemos. E está sendo disso uma importância. E nós pretendemos estender ainda, romper esse prazo que é estabelecido pelo Código Nacional de Trânsito, como a Semana Nacional do Trânsito, que vai de 18 a 25 de setembro. E nós pretendemos estender esse prazo para outras escolas também. Vicente, é notório que nos últimos meses várias ocorrências de acidente de trânsito vem sendo registradas, não só na cidade de Pedreiras, mas também como em todo o Brasil. Durante essa semana, vocês estão fazendo algum tipo de conscientização no trânsito para evitar esse tipo de situação? Sim, nós fizemos uma panfletagem na terça-feira com o pessoal do Ciretran, forneceram um material excelente, por sinal, e fizemos um momento de abordagem no Banco do Brasil com a distribuição de panfletos e a conscientização da própria população. Mas ainda é necessário muito mais. É necessário que a própria população tome um pouquinho mais de consciência, principalmente os adolescentes, que andam fazendo manobras perigosas de moto, utilizando suas motos com escape cadron, fazendo barulho, o qual perturbam as crianças, perturbam os idosos, e até os próprios estabelecimentos públicos também. O que a gente nota é que a maioria desses condutores de veículos, seja carros ou motocicletas, eles não utilizam, alguns deles não utilizam os equipamentos de forma correta. É importante também as pessoas ficarem por dentro dessas práticas, não é isso, Vicente? Exatamente. Por exemplo, o uso comum, capacetes. Nós distribuímos alguns capacetes ao longo dessa semana também, as pessoas nos procuraram e nós distribuímos. Só que ainda assim, nos deparamos com pessoas utilizando capacete na testa, capacete desafivelado, viseira levantada, dentre outros, ou até pior, sem o próprio capacete, capacete pendurado no cotovelo, o que é totalmente impraticável. Uma vez que é para estar na cabeça, o que é que vai adiantar ele estar no braço pendurado? Não protege nada. Do seu ponto de vista, o que está faltando para a gente ter um trânsito mais seguro, não só na cidade aqui, mas como em todo o Brasil? Falta consciência, porque você só sabe a importância do capacete quando você precisa de um e ele faz o seu trabalho. Por exemplo, infelizmente a gente sai de casa e não sabe se volta, principalmente com o trânsito que nós temos. Às vezes, ou na maioria das vezes, você não dirige para você, você tem que dirigir por você e pelos outros. Então, o que é que ocorre? O capacete usado devidamente, ele te previne de uma lesão, uma lesão, uma sequela irreversível, muitas vezes, uma paraplegia, se for o caso, uma lesão na cabeça, dentre inúmeros e inúmeros benefícios que ele pode trazer. Mas, infelizmente, ainda se prefere, a maioria das pessoas, utilizá-lo sob a testa, o que é considerado uma penalidade. A maioria desses acidentes são registrados durante o final de semana. Hoje, já é sexta-feira, você, enquanto comandante da guarda aqui, qual é a mensagem que você manda aqui para a população dessas duas cidades? Nós pedimos a conscientização da população sobre a ingestão de bebida alcoólica. Se você for beber, não dirija. A receita é aquela. Infelizmente, a maioria dos acidentes ocorridos no final de semana envolvem o excesso de velocidade e a ingestão de bebida alcoólica. Infelizmente, isso é alarmante. E nós pedimos a consciência de vocês, nós que somos usuários do trânsito, pedimos a conscientização de todos vocês para que não façam ingestão de bebida alcoólica, respeitem os limites de velocidade nas avenidas, na zona rural, independente se é asfaltado ou não é asfaltado, mesmo a estrada estando boa, não excedam a velocidade. Porque por algum minuto de distração, você pode vir acolidir o seu veículo numa pessoa, num animal, e isso resultar em danos severos e até irreversíveis para você e para os outros.